Fala a você que não está aqui hoje, levante as suas mãos em cima, eu te deixo isso, porque Deus está me desolto, e eu vou poder falar pra quem está com a mão levantada, que Deus irá despertar a igreja nesta ruta maior, pra lá mais, pra jejum a mais, sacrifica, quanto mais você sacrifica, mais poder de Deus você sente na sua vida, quem está sentindo o poder de Deus ali, quem está sentindo o poder de Deus ali, quem está sentindo o poder de Deus ali, eu vou dar um minuto, pra você encher a casa de aleluia, pra você encher a casa de aleluia, quem pode fazer barulho, mas faça.